Olha os menor, como é que ficou? Tudo mudou, a gente superou Sofrer faz parte, minha fé é forte, olha como ela me ajudou Vemência dos becos da vila, minha mãe rainha Menor acredita no sonho, esse sonho tu não acha na padaria Por isso que eu corro, por isso eu confondo Vem com nós assim Levanta a mão pra cima aí, molequinha Agora eu quero ver a vibe estremendo Ô, 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 ô job Depois 여f na UFC eu dou a duela de Gank Do que vocês querem ver Cheiquei Sabado West e eu dou ela de Gank Do que eles querem ver Cheiquei Por isso, mano, eu vou rimando agora fazendo Cada detalhe, cê sabe, nós seguem surpreendendo Até porque cê sabe na moral E como todo mundo sabe, ninguém imaginava essa final Mas a gente tá aqui, vamo fazer a nossa parte Encaixando nesse cli, sabendo que isso é arte E fip, fip, sente, mano, pode pá Agora minha língua até que foi a enrolar Mas eu tenho mais uma, até porque delinquente Tô falando no vídeo, tá o fip, sente É o fip, sente, a língua que não trava Cê sabe, parça, que eu falo a verdade nessa batalha Você não imaginava, eu também não imaginava Mas assim que fica, nós escreve essa nova página Nova página, que não esfarela Na arte do príncipe eu aprendi minha arte de guerra Eu fiz arte de guerra, eu vim da zona sul Tô matando esse cabocinho aí, tipo Santizu Tipo Santizu, sabe, eu falo pra tu Tipo a arte da guerra, mano, não vai dar pra tu Até porque sabe, mano, que eu sou voraz Já cheguei na última página e encontrei minha paz Encontrou sua paz, eu não encontrei Encontrou sua paz, não encontrei a minha Não vai dar pra tu, o Portuga dá a patinha Ele vai dar a patinha, vai vendo qual que fica Cê sabe, parça, que você é só um parasita Não é da patinha não, sabe, na situação Eu não dou patinha, mano, porque o pai tá patrão Sabe, eu não dou patinha, mano, porque o pai tá patrão E eu falo agora, moleque, cê já tá loucão Cê tá patrão, cê tem certeza Eu tô ladrão, vou faria a sua empresa Eu tô suplexo, vai, irmão, ah, faz ideia também de sexo Você tá ladrão, mano, porque você é escroto Porque que não precisa ser pena sem ter que atrasar os outros Pode crer, pode crer, pode crer, meu mano, que esse papo é pro eu Pode crer, irmão, sua rima é insuficita Vai, porque na vila, pra provar que nem droga, abre a marmita Tá loucão Isso é batalha do Galo, cê Vamos pra votação Começou aqui, vou agir Quem acha que o Portuga foi mais piático no primeiro round e faz barulho? É, mano, parece que o meu irmão foi mais piático no primeiro round e faz barulho? É, mano, parece que o meu irmão foi pro lado de cá, certo? Mas, deixa eu ver aqui Jurados, 3, 2, 1 Ô, xê Ô, xê Um pra lá, um pra cá Então é com vocês, família Levanta a mão pra cima Quem acha que o Portuga foi mais piativo no primeiro round? Certo, quem botar pra um, não bota pro outro, beleza? Pode abaixar Levanta a mão pra cima Quem acha que o Fortes foi mais piativo no primeiro round? E aí? É Fortes, né, pai? Fala lá É o Fortes, né, pai? Mais mal, né? Fortes 1x0, mano Fortes 1x0, vai pra gente final Fortes 1x0, vai pra gente final Que a batalha do galo, filho Essa é a batalha do galo E ninguém repita, minha mãe Que o que vocês querem ver? Sangue Essa é a batalha do galo Fala, o que minha mãe Que o que vocês querem ver? Sangue Mano, você sabe de qual que é correria Você é fosa, o rima, a meritocracia Por que que quando fala mérito, ninguém ouvia Por que que é tão difícil continuar a correria É fácil você falar, falar que tem pra quem queria É fácil você aprender a ficar só nesse quem te ria No final você fica nesse papatifaria Fala de quem não fez, mas você também não faria Eu nunca te faria, mas sempre choro poesia Enquanto esses caras na minha frente é tipo a te faria Sabe o que que eu não entendo, mano? Na sagacidade lá fora falo uma coisa Aqui dentro, uma falsidade Eu não entendo isso Tenho o meu compromisso Faço o meu serviço Mano, sabe, nós deserda O que vocês não entendem Que nós é a mesma correria Só que eu sou correria E vocês quer arrancar minhas pernas? Não, irmão Pode correr com as suas pernas Sinceramente, sabe, irmão Que a ideia é eterna Na fora é outra fita Ah não, tem esse desaforo Na fora é uma fita Aqui dentro é olho por olho Aqui é olho por olho, meu parça Sem mero vera Se for olho por olho Todo mundo fica cego Isso que você não entende é evidente Foi olhar olho no olho Mas na rima você perdeu os seus dentes Não perdeu o tempo Você é massa de manobra Todo mundo vai ter olho Rap tem visão de sobra Essa que é a fita Você não concedeu Você foi falar Nessa brisa Você retrocedeu Não é visão de sobra Meu mano, sabe no artefato Até porque eu rimo Sabendo que é pela saco Até porque você sabe Sem vocabulário Tipo minha visão Hoje eu tenho um radar de um otário Radar de um otário Você falou uma bosta Você não tem visão de sobra Tem língua de sogra Você tem língua de sogra Só fala falsidade Vai, portuga Rima mais verdade Não tenho língua de sogra Você sabe, eu tenho dom Você põe a sua pra fora E eu ranquei igual o Geron Sabendo que eu falo Meu parça, tu é loco E não aguentou escutar as verdades Eu com a orelha igual o Van Gogh Vai matar ou vai morrer Vai morrer ou vai matar Vai morrer ou vai matar Vai morrer ou vai morrer Eu quero ver, eu quero ver O Sanker Eu quero ver, eu quero ver O Sanker Minha animada vida É a verdade que alimenta Eu sou Van Gogh E hoje eu pinto uma noite sangrenta Uma noite sangrenta Com perca fora de inveja Você olhava cá E agora os velhos me te apedreja Você falou umas coisas Ficou todo acanhado Você levou um segundo round Legal aliado Mas vocês já sabem Qual que é o boicote Cê tá sem sorte Porque cê tá rimando fortes Tô rimando fortes Que trocadilho Só que não importa Que eu faço rap bandarilho Até porque não importa Na levada Sorte sua que tem teto Não é Van Gogh Morre na noite estrelada Quando eu faço Isso é como um dia Sabendo não é meu parça Quando eu rimo Isso nem é cosmologia Até porque cê sabe Nós cê pato Te junto no espaço Encontra meu argumento Cê fica lá no vácuo Não fico no vácuo Não percebeu Uma noite estrelada Tá na estrela Reclama com Deus Cê não viu Relacionar que cê ouviu Cê percebeu Se ouviu forte Sua mente abriu Cê aprendeu Eu não fui reclamar com Deus Mas cê vai acontecer Porque quando eu tento na cama Eu só tento pra agradecer Isso que vocês não faz Não pode vá Quando o louco Porque tá aqui nessa pista Vocês só sabem reclamar Eu não tô falando Que eu reclamei Cê tá tirando Cê tira do contexto Pra tá se vangloriano Você falou agora Você vê que tá mostrando Não é Van Gogh Você tá bancado Eu só queixando Eu tô ckk queixando Mas eu tô ckk ganhando Enquanto cê tá apanhando Não importa Tá mostrando Sabe que eu faço isso Na parada Pode pôr Cê também fez igual Então cê só que não confiar Eu só quis copiar Paraguista aliado Esse eu sou Popó portuguel Porquinho claco Essa é minha filha Não tá nem o cuse Sai do galo Volta pro Lunetunes Volta lá pro Lunetunes Mano, nós te monta Você tem que tirar curta Minha verdade é perna longa Você não entende Eu não sabia Eu sou lobo mau Eu sou meu pardo Sinto tua casa de tijolinho Ooooooo Só olhe pra coisinha Não tem que tirar o meu pai Eu não consegui nenhum Cê é louco, mano Cê é louco É muito bom então, velho Tem presente para o que? Viva É, tu? Tem presente para o que? É, é do mesmo Aí, vem aqui, vem Nossa Mas vamos pra votação Que na batalha do Galen É só um que ganha e o outro Começou aqui, vamos aqui Terceiro round Quem acha que o Fortes foi o mais criativo Do terceiro round faz barulho Quem acha que o Portuga Foi o mais criativo Do terceiro round faz barulho Caralho Caralho Os dois mandaram muito bem Se eu fosse jurado também Mas está na mão do jurado Eles estão contando Tá ligado Então vamos ver o que aconteceu Na contagem do jurado Vamos ver quem será O campeão dessa noite Jurado 3, 2, 1 Forte Parabéns 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 Ah, 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 ah!